Deus e Nós Emmanuel Observem de redor de ti e reconhecerás onde, como e quando Deus te chama em silêncio a colaborar com Ele. Seja no desenvolvimento das boas obras, na sustentação da paciência, na intervenção caridosa em assuntos inquietantes para que o mal não interrompa a construção do bem, na palavra iluminativa ou na seara do conhecimento superior, habitualmente ameaçada pelo assalto das trevas. Sem dúvida, em lugar algum e em tempo algum, nada conseguiremos, na essência, planejar, organizar, conduzir, instituir ou fazer sem Deus. No entanto, em atividade alguma, não nos é lícito ouvidar que Deus igualmente espera por nós.